Quem é você Que sou homem Que te livrou do mar Agora você Tem um lar feliz E um nome honrado Te faço tudo Mesmo sabendo Que não sou amado Quando te conheci Você não tinha nada E vivia na lama Te dei carinho Te dei conforto Ainda comenta Que não me ama Agora você Diz que vai partir E me deixar sozinho Mesmo te amando Com seus amantes Porque Nosso romance Não tem solução A Deus pode ir embora Me deixa em paz Eu ficarei Sozinho Na solidão Vai embora Vá viver Com seus amantes Porque Porque Nosso romance Não tem solução Não Não E aí Tchau